O Brasil tá construindo mais uma nova cidade Que antigamente foi sonho e hoje é realidade Tá ficando um povoado, todo o nosso Brasil central Riqueza, promete, glória, nova nossa capital A gente vem em Brasília, é estrada que não tem fim Procura pelos candangue, ele responde assim Esta vai pro Mato Grosso, outra vai pro Pará Ligando de norte a sul, nosso Brasil, nosso amor O planeta é tão lindo que a gente tem impressão Mas parece ali bem pertinho, o céu encosta no chão Quem tiver de mala próxima, pode ir que se dá bem Leve todos os cacarecos, leve seu xoda também Esse conselho é para os homens, porque mulher lá não tem O Brasil tá construindo mais uma nova cidade Que antigamente foi sonho e hoje é realidade Tá ficando um povoado, todo o nosso Brasil central Riqueza, promete, glória, nova nossa capital A gente vem em Brasília, é estrada que não tem fim Procura pelos candangue, ele responde assim Esta vai pro Mato Grosso, outra vai pro Pará Esta vai para o São Paulo e o Grande Paraná Esta vai para o São Paulo e esta vai pro Pará O Praná é tão lindo que a gente tem impressão Mas parece ali bem pertinho, o céu encosta no chão Quem tiver de mala próxima, pode ir que se dá bem Leve todos os cacarecos, leva o seu xoda também Esse conselho é para os homens, porque mulher lá não tem Leve todos os cacarecos, leva o seu xoda 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 Leve todos os cacarecos, leva o seu xoda